Salve galera que acompanha o Drone Vida, alguém sabe que luz misteriosa é essa? Depois da vinheta conto mais para vocês. O Swayri to Surrender my heart to you, only you. Galera, eu estava conversando com um amigo na rua quando avistamos uma luz que era bem diferente de todas as outras. Não parecia uma luz de avião ou helicóptero, e era bem diferente de estrelas ou até planetas. Então, resolvi levantar o Drone para chegar mais perto. Enquanto eu e meu amigo conversávamos sobre a luz, mais algumas pessoas chegaram e também comentaram sobre como ela era diferente. Isso aumentou minha atenção para fazer o voo. Nem esperei o Drone pegar o GPS direito e já fui levantando. Outra coisa que não percebi foi que o Drone estava no modo Cine, o modo mais lento, mas isso acabou sendo bom, pois fui subindo devagar para não perder a luz enquanto o Drone ainda pegava o GPS. Aí as coisas começaram a ficar estranhas. A imagem que eu via no meu telefone acoplado ao controle estava sumindo, e isso a apenas 100 metros de distância. Fui tentando me aproximar lentamente, mas as imagens continuavam sumindo. Quando cheguei a 300 metros, a imagem desapareceu completamente e eu perdi a visão. Só conseguia ver a luz do Drone piscando bem longe. Quando eu voltava o Drone para uns 200 metros de onde decolei, a imagem começava a voltar. Vocês podem pensar que isso é defeito no Drone, mas não é. Eu já tinha voado com ele mais cedo e tudo estava normal. Também fiz um voo no dia seguinte ao ocorrido e tudo funcionou normalmente. Depois de um tempo tentando me aproximar, notei que não teria êxito. Guardei meu Drone em casa e saí para ver a luz novamente, e pasmem, a luz não estava mais lá. Então, galera, tirem suas próprias conclusões. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho